O microfone estava desligado, à espera do relator, bem-vindo. Estou bem agora com a equipe completa, gostaria de saudar a presença de todos que nos acompanham nessa audiência pública, especial, eu diria, porque nós temos o prazer e a honra de recepcionar aqui no BNDES, na Casa do Desenvolvimento Econômico Social Brasileiro, as ilustres presenças do senador Lindbergh Farias, a quem cumprimento carinhosamente, e com igual satisfação a presença do deputado Betinho Gomes, um presidente e o outro relator da medida provisória, 777, que nos traz aqui para a jornada desta manhã. Além disso, gostaria de cumprimentar muito especialmente ao senhor Fábio Kanzuck, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ao Carlos Viana, diretor de Política Econômica do Banco Central, ao Arthur Koblitz, representante da Associação dos Funcionários do BNDES, ao presado amigo Armando Castelar, que neste caso aqui representa a academia através da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ao Antônio José Alves Júnior, professor também do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e ao presado colega e amigo José Márcio Camargo, também da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mais tarde, receberemos também a presença do Sebastião Soares, presidente do Clube de Engenharia, e ao presado colega e pesquisador José Roberto Afonso, representando o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, entre outros expoentes que estarão também presentes na nossa discussão. Também agradeço, em especial, a presença do setor empresarial, que neste caso tem extrema importância pelo tema que discutimos, que é a taxa de juros que coordenará as atividades econômicas deste banco em anos futuros. E, neste caso, agradeço a presença do Humberto Barbato, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, da ABINE, e também ao José Veloso Dias Cardoso, prezado e muito bem-vindo, presidente executivo da ABIMAC. Eu também agradeço a presença do pesquisador Felipe Salto, prezado amigo, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, legado ao Senado Federal. Agradeço, obviamente, a todos os amigos e amigas, aos colaboradores do BNDES, e de mais instituições ligadas a esta Casa, que nos prestigiam e acompanharão e participarão desta audiência pública. Gostaria de fazer umas brevíssimas considerações, para que não tomemos o tempo daqueles que nos deram a honra de vir aqui, prezado presidente e relator, para nos enriquecer com considerações a respeito dessa importante proposta do governo federal, e que é objeto desta discussão sobre a medida provisória. Nós, em primeiro lugar, devemos ressaltar que essa medida provisória, ela nos leva basicamente a duas discussões fundamentais paralelas que não podem ser perdidas de vista. A primeira, a questão que é grave, só não é nova, mas é grave, e crescentemente grave, da utilização indiscriminada de subsídios na economia nacional, principalmente em torno do orçamento federal, principalmente os subsídios, caro presidente, que são da categoria implícita, ou seja, aqueles que decorrem de uma diferença entre uma taxa de mercado que financia as operações de dívida do governo federal e as operações, como neste banco, que são regidas por taxas distintas da, vamos dizer assim, do custo básico de captação de recursos pelo ente doador do recurso, que é o Tesouro Federal. Este subsídio implícito, como eu disse, se associa à outra categoria, que é de subsídio explícito, essa resultante, então, de inclusão no orçamento, porque se trata de um processo chamado de equalização de juros, mediante o qual o governo federal, neste caso de tornar explícito o subsídio, ele mesmo aporta a diferença existente entre o juro praticado, que pode ser em operações do setor agropecuário, ou em operações ligadas ao desenvolvimento, como neste caso do BNDES, e outras operações congêneres. Portanto, são duas categorias de subsídio, explícito e implícito, sendo que recentes documentos semanados, tanto da Fazenda quanto do Banco Central, têm apontado uma rápida e crescente evolução desses mesmos subsídios, como a eles eu me reportarei rapidamente em breve. A segunda categoria de discussão que não pode ser ouvidada, ao lado da questão dos subsídios nacionais, é a questão dos investimentos. Como sabem, este banco foi fundado há 65 anos, que recentemente, caro deputado Betinho Gomes, comemoramos aqui no dia 20 de junho, portanto, temos uma história ligada umbilicalmente ao esforço de fazer o Brasil atingir taxas mais expressivas de crescimento econômico, e não só, também com o desenvolvimento regional, com uma expressiva e adicionada geração de empregos, e com uma melhor distribuição da renda e do capital nacionais. Essa é a missão fundamental do Banco de Desenvolvimento, que hoje chamamos pela sigla BNDES. Há 65 anos, fontes diversas têm sido utilizadas para gerar o quê? Gerar recursos para esforços, na medida em que os investimentos públicos e também, principalmente, privados, precisam obter financiamento de longo prazo, investimentos que, numa visão... Desculpe, que numa visão... Agora já foi. Que numa... Investimentos esses, que numa visão de... Você me ajuda aí com esse telefone? Tá bom. Investimentos esses, que, notadamente, não têm tido, na visão histórica, condição de obter financiamentos com a celeridade e com a acessibilidade que necessitariam. São investimentos, geralmente, em infraestrutura ou em grandes operações industriais, que demandam 10, 15, até 20 anos de financiamento. Uma pergunta que eu deixo para a discussão da audiência pública é em que medida esses investimentos ocorreriam na ausência de uma adequada financiabilidade. E essa missão do BNDES não pode ser esquecida dentro do processo de discussão que nós estamos aqui reunidos hoje para debater. Retornando para concluir essa breve consideração na questão ligada aos subsídios, eu gostaria de deixar claro que pode muito nos ajudar uma tabela que o secretário Mansueto nos presenteou com, em dias recentes, numa nota que preparou, eu imagino que tenha sido a lavra dele, sim, acho que foi, e que relata desde 2007 o valor atualizado dos subsídios explícitos e implícitos, como eu disse, ligados à TJLP. Isso é muito importante para que se coloque em contexto adequado às razões desta discussão e da preocupação recente do Ministério da Fazenda e da área econômica do governo, diga-se passagem, preocupação essa inteiramente compartilhada por esta presidência do BNDES, até porque, historicamente, e faço isso como uma ressalva aqui, talvez tenha sido o economista ainda vivo que, mais longínquamente, tenho me insurgido contra o uso imoderado de subsídios de qualquer natureza, principalmente na categoria implícita, quando eles estão embutidos no processo econômico e, portanto, fogem ao controle orçamentário e fogem principalmente à descrição que o Parlamento brasileiro tem que fazer sempre, que é de conceder ou não, continuar concedendo ou não continuar concedendo tais subsídios. Quando ele é na categoria implícita, ele vai se perpetuando sem uma discussão adequada. Ainda em um ano longínquo, ano de 1977, aparece na Gazeta Mercantil a crítica de um jovem economista ao excesso dos subsídios no crédito agrícola, o que gerou uma tremenda reação, obviamente, por parte de vários segmentos, embora não de todos os segmentos representativos do empresariado agrícola, revoltados com a ideia de que um jovem economista estaria apontando os excessos eventualmente praticados e embutidos naqueles subsídios. O que eu levantava ali como um ponto, e considero que eu acho que, no final, o tempo me terá dado razão, é que não a presença de algum subsídio, mas o subsídio que vai se elevando, no caso, pela diferença entre uma taxa de juros fixa e, naquela época, uma taxa de inflação cada vez maior, que não se materializava na conta do crédito agrícola, ou seja, a taxa ficava nominalmente fixa, enquanto, na época, a taxa de inflação decolava, aumentava como uma boca de jacaré, e, diga-se passagem, em termos percentuais até muito mais do que nos episódios de hoje, esse diferencial favorável a uma determinada tipo de operação creditícia, e eu argumentava sem nenhuma repercussão plausível sobre o aumento da produção, ou seja, o aumento da produção agrícola não estaria vinculado, nem direta, muito menos proporcionalmente, ao aumento do subsídio. Algum subsídio, sim, uma quantidade parcimoniosa de subsídio, talvez, para determinado tipo de produção agrícola, certamente, mas não qualquer subsídio não controlado, esperando-se que a produção agrícola fosse crescer proporcionalmente à mesma quantidade de subsídio. Estaria essa discussão ligada à situação de hoje? Dificilmente. E esta é a razão pela qual eu suscitei um debate para que a gente possa colocar no contexto adequado a questão dos subsídios que perpassam a atividade do BNDES. Se nós observarmos bem, essa ilustrativa tabela, que depois pode ser veiculada, vou até pedir que depois viabilizem a todos, mostra que, desde 2007, nós temos três grupos de anos em que os subsídios passam de uma faixa de 8 bilhões anuais, meu caro deputado Betinho, que é entre 2007 e 2010, onde praticamente o PS ainda não tinha começado, ou se tinha começado, ele ainda era cotejado com uma taxa de juros de captação do governo federal bastante moderada, e, portanto, a conta total dos subsídios relativos às linhas de crédito do BNDES, incluindo o PSI, não passavam de 10 bilhões anuais. Em seguida, tem mais três anos, quatro anos, 2011, 12, 13, 14, em que há um salto para a faixa de 30 bilhões de subsídios. Portanto, 8 a 10 bilhões em determinados anos, até 2010, depois, no primeiro mandato da presidente Dilma, a faixa de 30 bilhões, certamente associado à própria articulação de mais investimentos, uma decisão de política econômica oficial daquela época, e não uma decisão do BNDES, e, finalmente, saltando para a faixa de 60 bilhões de subsídio financeiro entre 2015 e 2016. São dois anos especificamente. Se fizermos a conta já em 2017, essa conta deve baixar bastante radicalmente. E por quê? Porque nesses dois últimos anos, e aí é um molho que a gente tem que introduzir nesta discussão o aumento da taxa de subsídio, e se calcularmos apenas os anos de 2015 e 2016, nada menos que 120 bilhões de reais são associados a esse tipo de subsídio. 120 bilhões, ou seja, 60 em cada ano. Estaria ele associado a quê? Basicamente a uma relativa rigidez da TJLP, na faixa de 7,5% ou 7%, vis-à-vis uma taxa de juros, e, portanto, a uma taxa de captação também extremamente elevada, que foi decorrente do combate momentâneo a uma inflação que parecia desgovernada. A pergunta que a gente faz é se isso é um erro decorrente da formulação do subsídio, se é decorrente de um erro de execução de política por parte do BNDES, ou se é um erro da política econômica decorrente de uma exagerada prática de taxas de juros extremamente agressivas. Alguns argumentariam que necessariamente agressivas. Eu diria, mas não é objeto desta discussão, excessivamente agressiva, sim, porque muito acima da chamada taxa de juros justa ou taxa de juros neutra, incluindo os custos do chamado risco Brasil e da expectativa de desvalorização cambial, ou seja, a taxa de juros neutra no Brasil esteve sempre abaixo da Selic nos últimos dez anos, pelo menos, talvez mais, e, portanto, esse excesso de subsídios decorre de um outro subsídio que estaria sendo alocado ao setor rentista da sociedade. Então, a gente não sabe se a distribuição efetiva, ela inteiramente pode ser academicamente, racionalmente, atribuída a quem investe ou a quem financia o seu investimento, ou se uma parte, quem sabe até considerável, possa ser, de fato, atribuída a um desvio para o setor rentista da sociedade. Esta opinião, diga-se de passagem, não decorre da minha rápida presença aqui no BNDES, porque ainda no ano passado, se não me engano, atendendo a um gentil convite do Senado Federal e de V. Exª em particular, nós estivemos apresentando, eu estava, inclusive, representando a minha própria firma de consultoria, se não me engano, acho que nem estava ainda... Então, não era nem ano passado, há uns dois anos, porque não estava nem ainda no IBGE, quando, atendendo ao seu convite e ao do senador Fernando Bezerra, nós apresentamos uma discussão sobre o que nos parecia uma fortíssima distorção da prática de taxa de juros no Brasil e as suas terríveis consequências para a economia nacional. Portanto, é curioso, e essa tabela agradeço ao secretário Mansueto por ter sido tão claro na sua apresentação para mostrar, de um lado, a gravidade do processo econômico atual, nós não podemos continuar convivendo com subsídios dessa natureza, tem toda a razão o Ministério da Fazenda, o Banco Central, de estarem alerta, eis a razão pela qual o BNDES se alinha ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central e, obviamente, ao nosso Ministério do Planejamento, no sentido de realizar o alerta que fizemos, mas é preciso observar que, historicamente, e historicamente remonta aos anos 2007 até 2010, a faixa dita de subsídio praticado pelo BNDES, praticado através, não pelo, mas através do BNDES, não passava da faixa de R$ 8 a R$ 10 bilhões a preços atuais. O que é curioso também lembrar é que essa conta de subsídio, aí, deixo como uma provocação para o setor acadêmico, nos ajudará na manhã de hoje, e é uma pena que eu não possa estar aqui presente, é que, não tendo havido esta linha de subsídio, não tendo havido o BNDES para emprestar esses recursos, tampouco teria havido o fluxo de retorno de tributos pagos pelo BNDES e de dividendos decorrentes da boa atuação do BNDES em emprestar e receber de volta, emprestar, receber de volta, que geram os dividendos. Em outras palavras, muito simplesmente, e isso não requer nenhuma conta de engenharia avançada, se não houvesse subsídio, nem o BNDES, nem as linhas, tampouco havendo o BNDES, haveria tributo recolhido, nem dividendo pagos, e a linha de tributos e dividendo pagos, anualmente, nestes últimos anos, tem superado largamente a faixa de R$ 8 a R$ 10 bilhões. Ou seja, na medida em que o BNDES não tivesse tido o período, que foi um período que já, inclusive, terminou, de uma prática de PSI muito agressiva, que esse é o programa que já foi descontinuado, e não tivéssemos enfrentado um descontrole inflacionário que objetivou taxas de juros absolutamente cancerígenas, pode-se dizer assim, para a economia brasileira, muito provavelmente, o fluxo de tributação e dividendos, normalmente, que refluem à União Federal, eles mais ou menos que compensam, para não falar dos impactos indiretos, fruto da atuação do BNDES, que, obviamente, reequilibram essa conta, e essa é a razão pela qual eu acho que a sociedade brasileira vem convivendo bem e dando apoio às atividades do BNDES. Por último, concluo, para não me alongar demais, que não devemos nos esquecer da questão dos investimentos do presidente Lindbergh Farias. O Brasil, hoje, é um país sem investimentos, praticamente. A taxa de investimento nacional como proporção do PIB, ela mal que cobre a depreciação do capital nacional, do capital produtivo nacional. Nós precisamos nos debruçar sobre as raízes dessa perda de investimento. E deixo como segunda provocação, e, dessa vez, final, para a turma especialmente acadêmica, mas também para os empresários da BIN, da BIMAC, etc., para que nos expliquem por que o Brasil investe tão pouco, tanto no setor privado, quanto especialmente no setor público. E eu perguntaria, finalmente, onde estão os investimentos dentro do setor público? Porque um país que, à guisa de equilibrar o seu orçamento, ele é incapaz de revisar o seu custeio e faz 100% dos seus ajustes orçamentários em cima da única conta discricionária, o investimento, que deveria, esta, sim, ser protegida, de qualquer corte, esse é um país infelicitado. E o país que tem que recorrer, cronicamente, à elevação de tributos, como uma medida que, infelizmente, e compreendendo perfeitamente a razão de ser desse recente anúncio, mais esse recente anúncio, decorre do fato de que ele tem um processo de arrecadação que é insuficiente para dar cabo de todas as inúmeras fontes de custeio, todas elas também fontes implícitas de subsídios. É um país que precisa rever, rever profundamente todos os seus gastos, de uma forma solidária, de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais corajosa. E é nesse sentido que o BNDES está aqui preparado, e é esta razão de termos acolhido o seu pedido de visita aqui para trazer esta audiência a esta Casa, porque o BNDES quer dizer sim a esta discussão, quer dizer sim a um debate democrático que hoje teremos, e agradecemos imensamente, tanto a V. Exª quanto ao excelentíssimo relator, pela honra de estarem aqui nos prestigiando e pela oportunidade que temos de reunir uma pléia de grandes brasileiras e brasileiros para debater esse tema. Todos, muito obrigado e que tenhamos um ótimo debate. Obrigado. Obrigado.